Bom dia pessoal, olha onde nós estamos, estamos aqui no distrito de Roma, onde eu vim falar com dona Severina, a senhorinha que sempre ia lá no hospital com a Sofia, mas ela tinha viajado, que aconteceu uma coisa, um assunto aí na família dela, ela não se encontrava em casa, mas mesmo assim nós gravamos uma parte aí com alguém da família dela e agora eu tô aqui, me parei aqui na beira da BR-101 para tomar um cafezinho e conversando aqui com os amigos, conversando aqui com os amigos, tá pessoal? E a gente fica complicado porque todo mundo aqui se conhece, ninguém quer se envolver, ninguém quer se envolver nessa questão, até para evitar possíveis problemas mais na frente, então nós estamos aqui, conversamos aí, mas nada que a gente possa gravar e trazer para vocês. Todo mundo aqui conhece a Sofia, sabe que ela era uma menina boa, alegre, animada, mas tem que conversar, estamos aqui no distrito e uma informação que os meninos disseram, é que agora após esse negócio, em todo local agora tem câmera de segurança. E aqui ó, o pessoal mais ninguém quer falar a respeito, preferem não se comprometer e a gente respeita, respeita todo e qualquer cidadão, né? A nossa obrigação é respeitar o tempo e o espaço de todo mundo. Nós estamos aqui ó, no distrito de Roma, onde aconteceu aí o desaparecimento da menina Ana Sofia. Estamos às margens da BR-175, é? As margens da BR-105, que dá acesso à Campina Grande, no distrito de Roma, aqui em Bananeiras. Passamos para ver se alguém queria falar alguma coisa nesse barzinho, mas ninguém quer falar, ninguém vai se comprometer e a gente respeita todo e qualquer pessoa e seus direitos de não falar. Ana Sofia morou com dona Socorro e vimos aqui na casa daquela senhorinha, que sempre a Sofia ia com ela no hospital, mas infelizmente a senhorinha não se encontra em casa, mas nós vamos falar aqui, né? Com uma pessoa da família dela, infelizmente ela não quer aparecer e vai aparecer só a voz. A gente vai perguntar como era a menina Ana Sofia. E aí minha amiga, bom dia. Bom dia. Ana Sofia era uma menina muito boa, de vez em quando vinha aqui pra avó, ajudava a avó, ia pro hospital e é isso. É verdade que a Ana Sofia de vez em quando vinha aqui, varria a casa, fazia companhia pra sua avó. Sim. E no hospital, eu vi ela várias vezes no hospital com a sua avózinha. Ela sempre gostava, né, de fazer essas companhias. Sim. E no decorrer dos dias que ela passou aqui, ela era uma menina que passava, falava com vocês, bom dia, boa tarde. A menina sorridente. Sim. E é realmente muito triste, né amiga, a situação que aconteceu com a Ana Sofia. Sim. Pois tá, minha querida, eu quero agradecer a você, viu? Por você ter dado essa sua participação aí. E é isso, pessoal. Obrigada, tá? E é isso, pessoal, que nós acabamos de falar aqui. Eu tô aqui em Roma, né? Vim falar com a dona, como é o nome dela? Com a dona Severina Cardoso, que é a senhorinha que sempre ia no hospital com a Ana Sofia, né, e que a Ana Sofia vinha aqui, nesta casa, passou várias vezes por esse portão, pra ajudar a dona Severina. E que, infelizmente, não se encontra mais entre nós, a Ana Sofia. E a dona Severina hoje está viajando, pessoal, então ela não teve como gravar. Mas uma outra oportunidade, a gente vai vir aqui, falar com a dona Severina, tudo bem direitinho, tá? E pra passar pra vocês, mostrar mais uma vez aqui a casa da dona Socorro, onde ela morava. Tá, pessoal? E é isso aí, meu povo. Obrigada, forte abraço pra todos vocês. E até uma próxima oportunidade. E é isso aí.